Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Meu anel de bamba entrego a quem merece usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Meu anel de bamba entrego a quem merece usar Eu vou ficar no meio do morro espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer